Galera do Som Automotivo, o seu canal de música no YouTube, Sava Gatinha de Bosch, DJ João Lucas. Sim, sim. 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 Duas vezes vou ser Sava, gatinha, deboche DJ João Lucas Se eu pudesse não ser como sou E aprendesse como te odiar Mas só sei sentir amor Você sabe que ganhou Mas não vou me entregar Todos meus sonhos são teus Pois comigo você sempre está Galera do Som Automotivo O seu canal de música no Youtube Te lembrar Se fosse preciso escolher Em te amar ou poder te esquecer Sei que o meu coração Eu me diria Duas vezes você Mateando no pé do braseiro Eu conto causos e anedota E um fogo véio campeiro Me aquenta o bico da bota E pra cantar pro meu Brasil Eu saí Do fundo da grota Olha nós aí Cantando o fundo da grota Sava, gatinha, deboche DJ João Lucas Eu fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Com os cabelos empumaçados Quando rompo a estrela d'alva Aguenta a chaleira Já quase no clare é o dia Meu pingo de arreio Relixar na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu estuto o grito do sorro E lá no piquete Relixou com outro dundilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me já perto de casa Pra te cagar com água apertada Numa cama de pelego Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Rapando no pai andar Eu me criei arremendado Eu me criei arremendado Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graxa e sem sal E quando rompo a estrela d'alva Aguenta a chaleira Já quase no clare é o dia E meu pingo de arreio Relixar na estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu estuto o grito do sorro E lá no piquete Relixou com outro dundilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me já perto de casa Pra te cagar com a cachorrada Sai cachorro Chama as cachorras Sava gatinha de boche Me diz o João Lucas Tô reformando um alambrado Na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos broteadas de calo E no meu manga eu dou um estalo E sigo a minha campeirada Com uma pê desressaviada Vou e me espanta o cavalo E quando rompo a estrela d'alva Aguenta a chaleira Já quase no clare é o dia E meu pingo já ganho Relixando a estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu estuto o grito do sorro E lá no piquete Relixou com outro dundilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Vem me já perto de casa Pra te cagar com a balecada Aô! 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 E lá no centro do capão Ouço piar de um nambo Com uma trincheira É o jacu Grita o sábia Nas pitanga E vem na costa da sanga Ferra, vaca e o bezerro E o barulho do sincero Eu encontro os voos de canca E quando rompo a estrela d'alva Aguenta a chaleira Já quase no clare é o dia E meu pingo já ganho Relixando a estrevaria Enquanto uma saracura Vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sorro E lá no piquete Relixou com outro dundilho Na boca da noite Me aparece um zurrilho Pra me já perto de casa Pra te cagar com a cachorrada Um mês em crinqueiro demais Tá parecendo minha mulher, tchê? Ha, ha! Aô, lugar! Ser gaúcho é bom demais, tchê? Ha, ha! Salva a gatinha de boche Me diz o meu loucas Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Fala que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer me ver Tem muito de nós Dentro de você Segue a vida Com o outro Pensando em mim Sigo com outra Na vida Pensando em ti Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Sava a gatinha de boche Me diz o meu loucas Falo que passou Digo que acabou Mas dentro de mim Mas dentro de mim Nada mudou Falo que esqueci Não é bem assim Tem muito de nós Tem muito de nós Aqui dentro de mim Falo que passou Diz que acabou Mas dentro de ti Nada mudou Falo que esqueceu Quem não quer me ver Quem não quer me ver Tem muito de nós Saiba que te quero Saiba que te quero Eu morro de saudades Sem você aqui 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 Eu morro de saudades Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Você lembra dessa? Ô coração! O caboclo que não tá preparado, ele arreia Não dá conta não Segura, Lucão Sava, gatinha, deboche DJ João Lucas Veja só Sei que palavras não consertam nada Mas eu acho que é melhor A gente conversar Afinal O nosso caso não difere de outros casos que acabaram mal Mas só pra te lembrar Eu já sofri demais Mas longe de você Sofrerei bem mais Preciso te dizer o que acontece com meu sentimento Chego em casa, não te vejo, meu desejo é te ligar correndo E a pouco a pouco a solidão e o silêncio me abraçam Minha alegria passou Só as lembranças de amor Não passam Essa era a época que nós começamos a beber cachaça de boa é tua Mentira, já tinha onze anos que eu vivia Cebola longe Não para de chover Eu preciso do sol pra lembrar seu calor Se eu te magoei Desculpa, estou aprendendo o que é o amor Nas noites mais escuras, nos bares, nas ruas, tudo é solidão Não me deixe sozinho Falta de carinho E na coma da paixão Vem, 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 vem Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Eu quero ser seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se eu tiver seu amor Eu juro eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Será que os meninos lembram dessa? Puxa a marquinha Meu Jesus amado Pra todos vocês Salva a gatinha de boche DJ João Lucas Não dá pra esquecer teus olhos Nem todos os beijos Nem todos os beijos que você me dá Não dá pra esquecer o cheiro E o ouro do cabelo a me iluminar A vida passa tão sem graça Mas quando você tá perto Fica tudo bem Eu corro a duzentos por hora Mas se é pra te ver mais cedo Eu posso ir bem mais além Só vocês agora vem Sofri morro todo dia Um dia eu te levo Um dia eu te levo comigo E de saudades suas Eu não choro mais Quem tem amor assim distante Não tem o bastante pra sobreviver Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Pra todo mal da minha vida Pra curar qualquer ferida Meu remédio é você Isso aí Obrigado, gente! Sava Gatinha de Bosch DJ João Lucas Sobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira Era o prato do dia O proprietário, o homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu num sorriso Mamãe tá de pé, pode crer, não demora Sava Gatinha de Bosch DJ João Lucas Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar essa franga Na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto Ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando o velho e dizendo Vim trazer o pedido que fez Quando o cara tentou recusar Já se viu na mira de um time de inglês O negócio foi limpar o prato Quando o proprietário lhe disse cortês Nós estamos de portas abertas Pra servir a moda que pede o freguês Eu descobri que eu podia ser feliz Contigo eu aprendi Que quando a gente quer Amar pode dar certo Por causa de você Eu dividi por dois A dor e o prazer Somei as emoções Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Às vezes eu chorei Do medo ao desatino Tudo eu já provei Você abriu a porta Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você Por teu amor Salva a gatinha de boche DJ João Lucas Vida, vida, virou a roda Tirou e você chegou Na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi De amar você Galera do som automotivo Galera do som automotivo Vida, 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 virou a roda Girou e você chegou Na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não me arrependi Que eu não me arrependi De amar você Vida, vida, virou a roda Girou e você chegou Na minha vida A linha do destino A gente traz Obrigado. 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 Obrigado.